Merci. Obrigada. Bonsoir. Venho você insistindo, sorrindo, chorando baixinho a me prometer Não, não vou mais poder esperar Que o dia queira clarear Sim, vou contar com a vivência De ser um homem bom Querendo ser alguém Tô querendo fazer tanta coisa Tipo aquilo que já não se faz Desenhar o corpo das pessoas Rapiscando agora ou nunca mais E você vem querendo, dizendo, podendo, pensando em me convencer Vem você insistindo, sorrindo, chorando baixinho a me prometer Não, não vou mais poder esperar Que o dia queira clarear Sim, vou contar com a vivência De ser um homem bom Querendo ser alguém Sim, vou contar com a vivência Sim, vou contar com a vivência Sim, vou contar com a vivência Não, não vou mais poder esperar Que o dia queira clarear Sim, vou contar com a vivência De ser um homem bom E de ser um gay Sim, vou contar com a vivência A CIDADE NO BRASIL Você vem querendo, dizendo, podendo, pensando em me convencer Vem você insistindo, sorrindo, chorando baixinho a me prometer E você vem querendo, dizendo, podendo, pensando em me convencer Vem você insistindo, sorrindo, chorando baixinho a me prometer E você vem querendo, dizendo, podendo, pensando em me convencer Vem você insistindo, sorrindo, chorando baixinho a me prometer E você vem querendo, dizendo, podendo, pensando em me convencer Vem você insistindo, sorrindo, chorando baixinho a me prometer E você vem querendo, dizendo, podendo, pensando em me prometer Vem você insistindo, sorrindo, chorando baixinho a me prometer Obrigada Boa noite, feliz de estar aqui com vocês, feliz de ter encontrado o Felipe e seu super satélite café, com seu staff, que a prova do contrário é maravilhoso, e seu público também que me parece, você tem tudo entendido, eu gostaria de te pedir muito forte, meu diretor musical arranjo, Vincent Bidal, ao piano.